Tudo certo? Tudo bem, Ruli? Olha aqui, me desculpa, cara. Eu juro pra você que eu jurei que era amanhã. Não tem problema. Cara, a hora que você entrou na live, eu lembrei da hora. Eu falei, não, você não acredita que eu fiz isso. Não, não se preocupa. Não tem crise. Eu até tava conversando com a minha esposa sobre isso. Ela falou, ai, você não ia gravar agora, a uma e meia? Falei, vou, mas eu acho que o rapaz esqueceu e ele tá em live. E não vou tirar ele de 80 pessoas, né? Porque eu sei o quanto é difícil. Eu tô ligado que você falou, ah, vou fechar a live. Por isso que eu me desesperei. Falei, não fecha, velho. Sabe, a gente dá um jeito. Grava depois. Porque perder esse público é muito triste, né, velho? Ainda mais nos tempos que a gente tá, tá tenso. Você tem ideia do que eu tô fazendo? Você chegou a ver alguma coisa? Não? Você tem ideia porque eu te chamei? Não? Não, tô perdido ainda. Então tudo bem, não tem problema. O que acontece? Muita gente no meu canal gosta de podcast e fica pedindo, né? O conteúdo de podcast porque é legal você ficar jogando, escutando alguma coisa. Você não sente sozinha, esse tipo de coisa, né? Aí eu pensei assim, pô, podia fazer uma coisa, né? Tá muito na moda podcast por causa do flow, né? Entrevista, esse tipo de coisa. Mas eu falei, ah, não quero uma coisa de entrevista porque a entrevista é muito... A pessoa se sente, às vezes, compelida. Ah, você é entrevistado. Ah, não sei o que. Então não fica um bate-papo mais natural, né? Já dá aquele nervosismo, né? Exatamente. E aí você pensa assim, pô, então vou gravar um gameplay com a pessoa. Aí você tá gravando um gameplay, a pessoa tá lá e de repente solta uns... Não, vai morrer aqui, não. Aqui que é que eu tava falando. Aí perde total o assunto. Aí eu pensei em fazer, tipo, uma conversa de bar, uma conversa de boteco, que é chamar algumas pessoas. Em especial, as pessoas que aceitaram fazer parte do projeto, né? De revitalização da aliança, né? Até pra gente também falar um pouco disso, divulgar um pouco o projeto. E você, porque você foi o primeiro influenciador que saiu da horda e veio pra aliança. E, né, você comprou a ideia de vez, assim. Então eu falei, pô, seria muito legal trazer o Huli pra conversar, até pra ele falar dessa experiência dele, as pessoas conhecerem mais disso, entenderem também o que é o projeto e as pessoas também conhecerem quem é você, o que você faz de World of Warcraft, esse tipo de coisa, entendeu? Uhum, uhum. Vambora, demorou? Show demais. Não, então, fica tranquilo, já tô gravando desde a hora que você tava pedindo desculpa. Caralho! Eu falei, não, acho que vai começar a falar agora, então vamos começar a gravar aqui, vou apertar o play. Não, é, então, é nesse nível de descontração, entendeu? E se por acaso a gente tocar em algum assunto que for delicado, ou se você não gostar, você só me avisa que eu anoto o tempo de gravação, que eu retiro isso e não tem nenhum problema, tá? Ah, não, tá sossegado. Nem essa comigo não. Vamos começar, então, falando pela... A gente tava falando da sua live, vamos começar falando pela sua live, né? Que a gente entrou lá e você teve algumas dúvidas do YouTube, eu acho que até é interessante a gente falar disso, porque são dois influenciadores falando sobre o YouTube, né? As pessoas têm muito mito sobre o YouTube, do que você pode ou não fazer nele. Então, esse mito, ah, não pode falar tweet, não pode colocar link da tweet, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso daí é tudo mito, tá? Quem estuda plataforma mesmo... E eu acabei começando a estudar plataforma porque eu fui fazer um curso de YouTube com o BRKS Edu, o Eduardo, e acabei pegando intimidade e amizade com ele e a gente conversa bastante. Olha que show, cara! No curso inteiro ele explica que isso é mito, é de quem não estuda a plataforma. O grande problema, e não é nem que o YouTube vai te tirar visualização, alguma coisa disso, é se você tirar gente da plataforma, porque a rede social não quer que você saia da plataforma. Veja o Facebook. Quando você coloca um vídeo do YouTube no Facebook, ele recomenda menos, correto? Cara, nunca mexi com o Facebook pra falar sinceramente pra você. Então é assim, quando você coloca um link do YouTube no Facebook, ele recomenda menos. Por quê? Porque você tá tirando a pessoa da plataforma do Facebook, entendeu? Então no Facebook é melhor você upar o vídeo, por exemplo. Só que aí entra aquilo lá, se eu upar o vídeo no Facebook, eu não tenho monetização, então é melhor colocar o link e por aí vai. Mas a galera utiliza muito aquele bitly também, né? Pra dar uma mascarada quando você coloca o link pra plataforma não entender, sabe? Não sei se você usa essas artimanhas. Então, mas a plataforma entende, né? Hoje em dia a plataforma é muito inteligente. O que daria mais certo, que algumas pessoas gostam de fazer, é colocar o link no comentário, o primeiro comentário. Ah, já vi muita gente. Isso aí até daria. Então assim, contanto que você não tire alguém da plataforma, da Twitch, do YouTube, você pode falar roxinha, você pode falar YouTube, você pode colocar link, não tem nenhum problema. O grande problema é quando a pessoa faz um vídeo ou faz alguma publicação no YouTube forçando a pessoa obrigatoriamente sair da plataforma, entendeu? Isso tá nas guidelines do YouTube e você pode tomar um strike e até perder o canal por causa disso. Cara, mas é muito injusto, sabe por quê? Porque, tipo, eu não sei se você tem feito live no YouTube, mas fazer live no YouTube é uma merda, cara. A plataforma não te dá um suporte necessário. A galera que assiste a live por lá, é muito ruim, porque o que a pessoa pode fazer? É mandar emote e superchat, mais nada. Exato. Já a Twitch, não. A Twitch, cara, ela te dá tanto recurso, tanta coisa pra você poder enganjar a comunidade sua, que você fala, depois da primeira vez que você faz live na Twitch, você não quer sair de lá mais pra fazer. Em compensação, a Twitch não presta pra vídeo, né? Os vod que fica lá, ninguém assiste. Exatamente, a gente tá falando de duas plataformas totalmente diferentes, né? O YouTube, ele foi concebido pra ser vídeo, e a Twitch, ela foi concebida pra ser live, né? Então, não tem mesmo. A live do YouTube, ela é bem menos... A experiência pro usuário no YouTube em live é muito pior do que na Twitch, mas é muito melhor do que no Facebook, por exemplo. É, então, tipo, mano, quem que faz live no Facebook, velho? São pouquíssimas pessoas que eu acompanho que faz live no Facebook. Mas eu acho que desse meio de MMORPG que a gente vive, que a gente tenta fazer as coisas, eu acho que é muito difícil. Acho que é mais a galera do Fortnite, pessoal. Uma pessoa que eu acompanho bastante que faz live no Facebook é a Diana. A Diana, e é bem bacana as lives dela, mas, cara, eu não sei até que ponto. Eu já pensei, mano, vou tentar configurar aqui no Facebook pra fazer alguma coisa. Mas a hora que eu olhei ali, aquela primeira olhada que você dá na plataforma, eu já falei, ah, larga a mão, cara. Muito esquisito. Vamos pro que a gente sabe mesmo. Normalmente, essas pessoas que são grandes, que fazem no Facebook, elas fazem porque elas são... Elas têm um contrato onde elas ganham, né? Pra fazer lá. Por isso, né? Porque pra você monetizar no Facebook, por exemplo, você tem que ter um canal com pelo menos 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, se eu não me engano, é isso. É tipo um absurdo desse. E você precisa ter tantas horas em vídeo por semana. Sendo que é por semana, Ruli, não é no total. Então, se na segunda-feira você fez 4 mil horas num vídeo, na outra segunda você fez 2 mil horas, nessa nova semana que começou, você começou com essas 2 mil horas. Aquelas 4 mil você perdeu. Caraca, aí é complicado. É bem intenso. Pelo menos quando eu vi pra monetizar era assim. Mas é a dedicação também, né? Eu gosto muito da Twitch pra fazer conteúdo porque... Beleza, se você tiver uma rotina é melhor, né? Você, ah, por exemplo, no seu caso, você abre live todos os dias na parte da noite, né? Uhum. Você tá lá, você joga com o pessoal e tudo. E aí, independente do jogo que você estiver jogando, tipo, se você tá jogando Shadow Legends, você tá jogando... É Shadow Legends ou Shadowlands? Agora eu não sei. Shadow Legends. Shadow Legends é um ouro. Caralho, é um ouro. Aí, independente, a galera sabe que você vai estar on nesse horário. E eu acho legal da Twitch pra mim poder fazer conteúdo lá é que, por exemplo, agora que eu tô de atestado, né? De recuperação da cirurgia, eu consigo na parte da tarde abrir uma livezinha, aí à noite eu vou e abro. Muitas vezes eu tô trocando de jogo agora, tô jogando o Black Desert, tô jogando o Lost Ark. Então, tipo, começa a vir pessoas de outros públicos, sabe? Sempre vem uma galera querendo te ajudar, e isso é muito legal de fazer live. Porque quando você começa a jogar o MMO, agora, hoje eu posso falar pra você que eu entendo a galera do WoW que tá começando a jogar. Porque os caras vêm na sua live e te perguntam ah, como é que faz isso? Ah, tô começando a jogar agora, não sei como é que forma gold, não sei como é que... Ah, como que transfere char? E aí a gente fica nessa de poder entrar mais na pele da pessoa, porque quando você começa a jogar outro MMO, eu começo a acompanhar a live das pessoas que estão jogando esse MMO, por exemplo, o Black Desert. Já conheço um monte de influenciador de Black Desert, porque eu fico entrando lá e enchendo o saco perguntando pros caras como é que faz tal coisa? Como é que... Quanto que eu vou despertar minha arma e coisas afim do Black Desert, né? Mas agora eu consegui entender bem melhor o público, cara. E a Twitch, ela... É da hora que ela proporciona isso, né? O YouTube já é mais restrito. É a interação em tempo real, né? A Twitch. Isso que é a grande diferença entre Twitch e YouTube, né? Você tem a pessoa lá. E a Twitch acaba sendo mais... Facilitadora pras pessoas. Porque eu lembro que você tava fazendo... Agora, né? Você tava em live. E aí você falou, pô, a Twitch é muito melhor pra você fazer um outro jogo. O pessoal acompanha, recomenda. E aí eu até te explico algumas coisas lá. Mas o que acontece é o seguinte. Quando você abre um outro jogo na Twitch, por exemplo, a Twitch, ela tem uma área onde as pessoas já estão acostumadas em irem ver pra ver quem tá fazendo live. Então, se você começar agora Lost Ark, que nem você falou. Você vai pelo jogo, né? Exatamente. Você vai pelo jogo. E aí você filtra lá os canais em português. O YouTube não tem isso. Ele até tem, mas é difícil. Se você estiver vendo um vídeo de WoW, e se você perceber quando você tá vendo o vídeo embaixo, começa a descrição, logo depois vem. Se a pessoa configurou direito o YouTube, aparece lá o nome do jogo. Se você clicar naquele jogo, ele mostra um monte de canais. Nossa, eu acho que eu nunca vi essa tela do YouTube de recomendar. Então, ele mostra um monte de canal de World of Warcraft, mas ele vai mostrar os canais que estão com mais visualizações. Então, nesse ponto, o YouTube é muito ruim, porque a Twitch você ainda pode virar e falar assim, ah, eu quero apoiar um cara novo. Deixa eu configurar aqui pra ver quem tá com menos pessoas na live. Entendeu? O que facilita demais. Mas a gente começou a conversar, porque, né, desencanando, não sei o quê. Quem é você pra quem tá escutando a gente? Quem é o Julio? Cara, muita gente não sabe meu nome, né? Aí eu falo que eu chamo o Pedro, aí eles falam, não é possível que você chama Pedro. Meu nome é Pedro Henrique, que tá no documento. Eu tenho 29 anos, eu trabalho na área de TI também, né? Muita gente que joga videogame, que, tipo, criador de conteúdo, essas coisas, tende a vir da área de TI e, tipo, a gente desenvolve essa paixão desde pequeno. E eu lembro que um dos primeiros jogos que eu joguei mesmo foi o WoW. Foi o WoW, Ragnarok, eu joguei Cabal. Muitos dos joguinhos antigos aí, quando a gente tinha um PCzinho que era batata, eu já venho dessas experiências. E aí, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo um amor por gravar vídeo, né, cara? Eu comecei a gravar vídeo na época do Diablo 3. Era mó trampo gravar, porque o meu PC não aguentava. E aí, cara, aí eu falei, mano, vou tentar gravar tudo quanto é jogo. Eu já gravei Call of Duty, já gravei Diablo, aí teve uma época que eu tentei gravar do Xbox. Você queria gravar? Cara, eu queria gerar conteúdo. Foda-se. Mano, eu vou gravar. E, tipo, é que a galera não sabe, né? Muita gente acha que é só ah, tem um vídeo no YouTube ali, tal conteúdo, eu preciso saber tal coisa. Entra no vídeo, assiste, pega a informação, sai e já era, né? Mas, tipo, pra gente que gera conteúdo, tem todo um... Não sei se você é que nem eu, mas, por exemplo, eu gravo o vídeo, aí eu passo pelo editor, eu tenho o... Eu faço sempre na mesma ordem. Gravo, edito, aí eu subo o vídeo pro YouTube. Enquanto tá subindo pro YouTube, eu vou fazer a Thumb, né? E aí a gente tem todo aquele cuidado de tentar fazer uma Thumbnail que vai chamar atenção, a gente começa a pensar em palavras-chave, essas coisas. E, tipo, a gente acaba desenvolvendo skills, coisas que do marketing... Vem do marketing digital e a gente acaba começando a aplicar. Mesmo sem saber, a gente meio que já tá desenvolvendo uma profissão, né? Uhum. Tipo, hoje em dia fazer vídeo, fazer live, gera monetização e aí a gente acaba unindo uma coisa que a gente ama fazer com uma coisa que dá dinheiro, né? Talvez não dê o suficiente, que é o meu caso, né? Pra poder viver disso, tanto que eu tenho outro emprego, né? Eu trabalho na área de TI de suporte, mas eu consigo muito bem conciliar as duas profissões. E aí... O seu hobby é monetizado. Exatamente, exatamente. Mas você espera que seu hobby vire o primeiro emprego em algum momento, né? Nossa, é o sonho, é o sonho. Sabe o que eu tenho? Qual que é o meu sonho, Coja? Tipo, falando abertamente contigo, assim, tipo, a gente tá num bate-papo informal e tal. Cara, eu tenho um computador muito bom, sabe? Eu tenho dois monitores aqui que não são os melhores, mas eu consigo fazer live, consigo fazer as coisas. Eu sempre invisto nessa área de tecnologia pra trazer melhoria pro pessoal. Só que no... Tipo, o meu sonho, assim, é ter uma casa e nessa casa eu conseguir construir um estúdio, sabe? Colocar aquelas coisas na parede que abafam o som, fazer, tipo, todo um cenário atrás de mim, montar toda uma estrutura pra quando eu chegar em casa, eu entrar naquele quarto, eu falar, cara, aqui agora eu vou trabalhar. É um escritório, né? Uma área de lazer, mesmo assim, é um escritório onde eu vou conseguir falar com a minha galera, onde eu vou conseguir gerar uma grana. Então, tipo, por enquanto é só meu quarto. Por enquanto é o lugar onde eu fico a maior parte do meu tempo jogando, né? Eu durmo, assisto TV, tudo aqui, mas futuramente eu queria transformar isso num estúdio mesmo, profissa, sabe? É... Então, é uma das coisas que eu queria fazer. Isso é muito legal. Mas, às vezes, ô, Ruli, como é que eu vou te falar isso? De uma outra forma. Às vezes, a gente tem que adaptar nosso sonho, tá? Então, eu vou explicar pra você. Eu tenho aqui, eu poderia ter feito um estúdio aqui onde eu moro e eu acabei não fazendo. Por quê? Porque só sou eu e minha esposa. E assim, se eu for me infurnar no estúdio, o dia todo a gente não se vê. Então, por isso que algumas pessoas até reclamavam, hoje em dia nem reclamam mais. Eu tenho uma reverberação porque eu tenho um pé direito de seis metros do meu lado, que é onde fica a escada. Entendeu? Porque eu moro num sobrado. Então, como é que eu ia fazer? Eu vou fechar isso aqui e virar um estúdio, entendeu? Até poderia fechar de vidro, não sei o quê. Então, conforme a gente vai envelhecendo e aí a gente vai, né, ou juntando, casando, ou tendo relações com as pessoas, a gente vai vendo que às vezes a gente tem que adaptar a nossa opção. A não ser que você queira ser um solteirão. Aí, beleza. Ah, não. Vou viver na minha casa, sozinho, solteirão. Vou ser perdido. Entendeu? Então, você acaba adaptando, mas você ter um espaço pra você conseguir trabalhar é essencial e é muito legal. E depois de um tempo, você acaba entendendo como as coisas funcionam. Então, você disse um pouco como é que você trabalha. Eu, hoje em dia, eu trabalho de outro jeito. A não ser que eu tenha que soltar o vídeo no mesmo dia, eu faço, é que nem agora, eu acabei uma série de Streets of Rage, tá? Eu gravei o jogo do início ao fim, foram 13 vídeos, porque eu quis gravar cada uma das fases, porque a base é 10, 15 minutos, eu achei que seria mais legal. Eu gravei toda a série e editei tudo em dois dias e deixei renderizando em dois dias à noite. Entendeu? Então, hoje eu subi pro canal 22 vídeos. Mas, nossa, isso é muito bom, cara. Deve ser uma sensação. Eu acho que eu nunca subi mais de cinco vídeos. Entendeu? Porque, tipo, você é uma pessoa ansiosa, Coja? Não, você é tranquilo. Cara, eu aprendi a lidar com a minha ansiedade, mas eu sou bem ansioso, principalmente quando são coisas que eu preciso... Vou dar um exemplo. Digamos que eu e você, a gente brigou, tá? A gente é muito amigo e eu briguei com você. Eu quero resolver isso na hora. E não entra numa ansiedade, velho, que não... Aquela... nófico, fico tremedeira, batendo o peito e caramba, velho, preciso resolver isso. Mesmo que seja pra resolver pra nunca mais olhar na sua cara, entendeu? Mas eu preciso resolver. Mas olha aqui, na questão de vídeo, cara, eu perguntei se eu era ansioso porque, assim, se... Por exemplo, eu comecei a gravar vídeos de outros jogos que não fossem WoW, né? Gravei as primeiras impressões de Lost Ark, gravei um pouquinho do meu guerreiro no Black Desert, e aí eu postei lá no canal, por exemplo, eu gravei, eu programei... Hoje eu já tenho um vídeo de WoW programado, né? Porque geralmente eu gravo, edito e posto no mesmo dia, faço o mais rápido possível, porque eu tô sempre nessa correria. Mas aí, eu programei um vídeo pra amanhã ou pra depois da manhã de um jogo que eu nunca trouxe no canal, um jogo que eu quero ver a reação das pessoas. Mano, enquanto não chega a data e esse vídeo sai pra eu ver como que é a recepção das pessoas, eu fico com aquela ansiedade, sabe? Meu Deus do céu, eu não consigo! E aí eu já começo a planejar... Tipo, eu não sei se eu posso planejar o conteúdo em cima desse jogo, porque eu não sei como que foi a recepção dele no canal, né? Às vezes, a gente programa o jogo, aí o jogo sai e a galera parece que não gostou tanto. Aí não vale a pena você insistir numa coisa que a galera não tá querendo ver, né? É você meio que dar burro em ponta de faca. Mas quando o vídeo bomba, cara, mas é uma explosão de felicidade que você fala, putz, cara, eu vou poder trazer mais conteúdos desse jogo que eu tô gostando de fazer. Aí você fala, nossa... E, tipo, só concluindo, a galera confunde muito uma coisa que eu notei muito nas streams, né? E o pessoal sempre vem, se eu tô na stream jogando outro jogo que não é WoW, sempre chega uma pessoa e fala pra mim, Huli, largou o WoW? Nossa, direto isso acontece. Caralho, velho, é um dia que eu... Principalmente porque eu tomei o ban agora, não faz um mês, o pessoal falou, não devolveram a conta, tá banida ainda? Não, velho, não. Outro dia chegou um cara, acho que final de semana, por que você tá jogando esse jogo? Porque eu quero. Caralho, mano, me deixa, velho. É muito divertido isso, eu acho engraçado. Você tá trazendo uns conteúdos muito top, tá ligado? De uns jogos que eu não conhecia, eu tô vendo pelo seu canal. E aí eu fico, caramba, velho, eu vou instalar no meu celular, quando eu tiver à toa, eu vou jogar, tipo, o do Raid lá. Cheguei a fazer várias missões no celular aqui por conta dos seus vídeos. Aí eu fui, vou jogando o joguinho, só que eu vicio muito nessas coisas. Eu também. E aí, beleza, você tá na live, aí chega aquela pessoa e fala pra você, Huli, parou com o WoW, o WoW tá chato, né, cara? O WoW tá morrendo, né? Aí você fala, ô irmão, caramba, velho, muitas vezes eu já até postei vídeo no YouTube de WoW no mesmo dia, aí a pessoa chega sem saber nada. Igualzinho. Igualzinho. Nossa, é foda. Mas é público, né? Tem que saber lidar. O que acontece é o seguinte, eu posso te falar sobre o que você falou, né? Qualquer jogo que você, eu vou falar do meu canal e vou transbordar isso pro seu canal, porque seu canal também é de World of Warcraft, é o carro-chefe. Qualquer coisa que você não vai fazer, que não seja World of Warcraft, não vai bem. Ponto. É isso. Não vai bem, tá? Então, vídeos que não são de WoW que vão bem no meu canal batem 300 visualizações, entendeu? Sendo que um vídeo de WoW 800, 1000, 1500 e por aí vai. Então, se eu paro pra pensar isso que você acabou de falar, ah, eu fico esperando o vídeo ter uma boa repercussão pra poder soltar e eu não teria gravado Streets of Rage, porque eu sei que a hora que chegar no décimo vídeo, na verdade, quando chegar do quinto em diante, vai começar a ter assim, 50, 60, 70, 30, 10 views, entendeu? Cara, e como que você lida com isso? Porque, tipo, eu olho pra mim e é uma sensação de que eu sou um bosta, tá ligado? Eu faço o vídeo com o maior amor e carinho, eu dedico o tempo fazendo ali, aí eu posso, tipo, eu sei que é da plataforma, mas aí eu posso dar, tipo, na primeira meia hora, 20 visualizações. Aí uma... Um dia, 200 visualizações, eu falo, meu amigo, é um bagulho psicológico que se você não ama fazer isso, cara, você não insiste, não tem como. Não é só o amor, é quando, que nem eu tava te falando, quando você estuda a plataforma e compreende a plataforma, você já sabe que o vídeo, você insiste naquilo porque você gosta, porque você já sabe que o vídeo vai performar mal, que nem eu tô, eu já tô te fazendo, eu tô aqui de mãe de Ná, falando pra você, quando eu chegar no quinto vídeo, vai começar, não vai passar de 100 visualizações. Eu já sei que isso vai acontecer. Então, a hora que chegar no vídeo, esse sexto vídeo der, 110 visualizações, eu vou falar assim, caralho, 110! Tava esperando 80, 70, entendeu? Então, o fato de você conhecer o público e você conhecer a plataforma e você conhecer como funciona, te dá essa ideia do que vai performar bem ou o que vai performar mal. Então, se eu já sei que eu fiz uma série que vai performar mal, não por causa da minha qualidade de gameplay, mas porque 96% do meu público é o World of Warcraft e 98% são homens e 64% é um público de 24 a 45 anos, entendeu? Porque eu estudei a plataforma, eu estudei as variáveis do meu canal, eu estudei o... O seu nicho, né? Não só o nicho, mas ele te dá muita informação nas estatísticas, eu já sei que Street of Rage não vai performar mal, não vai performar bem, entendeu? Agora, o que acontece também, e é uma coisa que você estava falando, o público de World of Warcraft é muito fechado, eles só gostam de UOU, e tudo bem, o grande problema é o quanto isso mexe com a gente que é influenciador, e para você ainda que você ainda tem um outro trabalho, eu vou chamar de outro trabalho porque eu sei que você quer que o vídeo se torne seu primeiro trabalho, mas como você não... o vídeo, o YouTube e a Twitch não é o seu ganha-pão, a princípio, é que nem eu brinquei, é um hobby monetizado, para você bate mais, para mim, eu preciso me virar nos 30 no final do mês, entendeu? Porque hoje eu vivo de YouTube e Twitch. YouTube e Twitch. Entendeu? Então você acaba vendo mais friamente, e aí você tem que optar, ou você vai ser o Zé Modinha, então o que está agora? Valheim, vamos lá, não é Valheim que está pegando para caralho, o jogo é bom, não tem o que falar, mas é Valheim, Valheim, aí acabou Valheim, sei lá, vem o Valheim, agora é Valheim, acabou Valheim, entendeu? Sabe uma coisa que pega, tipo, os streamers que são muito grandes da plataforma, eles meio que ditam, o que vai fazer sucesso, o que não vai. Por exemplo, posso citar um nome, por exemplo, um Hakim, um Yetis, uns caras que são enormes, uma lanzoca, por exemplo, o que o cara está jogando, é o que a galera vai estar querendo ver no momento, sabe? e a gente que é influenciador pequeno, a gente sente meio a onda, né, que sai desses streamers, e aí a gente continua fazendo nosso conteúdo, porque existe duas formas, dois tipos de criadores, que eu aprendi, que eu tenho para mim, são os criadores que são focados em um jogo, e eles crescem muito nesse jogo, né, que é o nome, tipo, posso te colocar nesse caso também, estamos nesse nicho, e, por exemplo, eu acredito que hoje em dia, o meu nome já é conhecido no universo de World of Warcraft, aqui no Brasil, né, falando que nos Estados Unidos e outros países, ninguém me conhece, mas, por exemplo, eu estou jogando no Nemesis ali, às vezes eu estou parado na cidade principal, ou eu estou parado no pacto, lá chega alguém, olha para mim e fala, caralho, você existe mesmo, aí eu falo, e aí, irmão, e aí, como é que você está, tudo bem? Aí eu falo com a pessoa, tudo certo, a galera já sabe quem eu sou, sabe? Mesmo tendo um canal que não é tão grande assim, o pessoal já sabe quem eu sou, e isso é muito bacana, mas eu até perdi o que eu estava falando hoje, você estava falando que os grandes, é, tem um outro tipo de streamer, que é aquele streamer que não importa o que ele joga, e vai ter um público lá, apoiando ele, porque eles estão lá por causa da pessoa, não por causa do jogo, né, hoje em dia, eu posso falar para você, que independente do que eu estou jogando, cara, se tem 10, 15 pessoas na minha live ali, eu já estou muito feliz, agora, quando tem 2, 3, eu fico um pouco preocupado, mas quando tem 10, 15 pessoas conversando comigo, me ajudando no jogo, porque eu aprendo, eu costumo falar que eu aprendo muito, que a galera, né, por exemplo, jogando Black Desert, outro jogo, sempre chega alguém que sabe mais do jogo do que eu, até no WoW, né, porque a galera sabe que minha gameplay de WoW é duvidosa, mas o pessoal chega e começa a ensinar, e isso é muito louco, isso aí, tipo, é uma das coisas que desperta em mim a vontade de sempre ficar fazendo conteúdo, cara, essa interação com a comunidade, é muito louco, muito louco. eu, em cima disso que você está falando, esse é um dos motivos que às vezes eu fico meio assim de mudar de jogo, e você tem que ter um learning, então, por exemplo, você falou do Raid Shadow Legends, né, que, ah, vi seus vídeos, sei o que, demorou 9 meses, para eu me sentir confortável de fazer um vídeo falando do jogo, porque foi o tempo que eu demorei para aprender o jogo, entendeu, o jogo, ele tem uma curva de aprendizado, que se você ver todo dia em 30, no máximo 60 dias, você aprende, e GG, então, por exemplo, se eu vou começar a jogar Black Desert, que nem você está jogando, ou Lost Ark, eu não me sinto confortável de fazer um guia de Black Desert, ou de Lost Ark, por quê? Porque eu não conheço coisa do jogo, o receio de falar uma grande besteira, me incomoda demais, entendeu, então... E outra, a gente recebe muita crítica, se a gente tenta ensinar alguma coisa, e está errado um pouquinho, os caras caem matando, o caras caem... O cagador de rega aparece na sua, ele brota, né, na sua... mas vem, é, ele sumou, né, ele vem tipo, uau, tem um vídeo novo de Black Desert, o cara não sabe nada, vou pesar nesse cara, mas é, mas tipo, você falou dessa questão, e para mim, cara, principalmente, no meu WoW, eu desenvolvi um estilo de vídeo com os caras, que não é tutorial, né, muita gente faz tutorial, comentários, guias, eu nunca fui muito de fazer guia, eu aprendo, o que eu aprendo, eu passo, então, por exemplo, eu estou jogando numa live, eu aprendi, no outro dia eu gravo um vídeo, e falo, galera, aprendi um spot legal, legal, um negócio, né, por exemplo, foi esse o estilo de vídeo que eu aprendi, eu desenvolvi, é uma gameplay, muitas vezes eu faço cagada pra caramba, muitas vezes eu esqueço, eu rotaciono errado um personagem, eu procurar, eu procuro direito, sabe, tipo, meu personagem não está forte o suficiente, e a galera acostumou a entrar no meu canal, e ver essas gameplay duvidosas, e ver, porque eles entram lá, eles entram sabendo, cara, eu não vou aprender tanto, pode ser que eu aprenda alguma coisa, mas o canal do Rulio não é focado, eu vou aprender o que não fazer, é, também, mas o canal do Rulio é um canal focado em entreter, cara, se você quer ver um, quer ver um personagem, como ele funciona mais ou menos, quer ver uma gameplayzinha da hora, quer dar uma risada, meu canal é o lugar, você quer ver um cara ensinando nitidamente, como você vai fazer 100k de gold num dia, meu canal não é, tá ligado, não é lugar, então, se encontrar também no, no conteúdo, é importante, e eu acho que você se encontrou no, no conteúdo, isso é muito legal, e já que a gente voltou pro OU, como é que foi essa ideia aí, sair da Horda e vir pra Aliança? cara, a galera tá me chamando de traidor, né, isso aí, mas eu devo um pedido de desculpas, porque uma vez eu tava na live do Fugitivo e do Dan Renner, aí os caras conversando, e eu já jogava no Azralon, tava jogando na Horda no Azralon, aí os caras conversando, não, porque o servidor gringo é bom pra caramba, você vai ficar rico, você consegue fazer conteúdo late game muito mais fácil, e pá, 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 eu falei, cara, gostei dessa ideia aí, e eu tipo, eu não consigo gostar da ideia, ir lá e upar um personagem do level 1, ou level máximo, e fazer o conteúdo, não, eu transfiro o main já de uma vez, já vai dinheiro, mas você transfere o main, porque você tem um apego ao seu personagem principal, porque você gosta, que nem eu, não, pra chegar a fazer as coisas, não, eu sou um cara que eu tenho apego, eu tenho apego ao Koja, então, vou te dar um exemplo, se tiver um personagem alternativo chamado Koja, no Az, e eu for começar a jogar sério no Az, eu gasto duas vezes o transfer, um do Az pro servidor, que tá o Koja oficial, e o Koja oficial pro Az, pra se tornar, entender o personagem, porque eu quero, as conquistas naquele personagem, eu quero fazer as coisas naquele personagem. Ah, tá, eu não tenho isso, eu não desenvolvi isso, é bacana, é um bagulho bacana, porque aí você upa, todo o começo de expansão, você sabe qual personagem você vai upar, né, você vai pegar todas as coisas nesse personagem, pra você poder acumular o máximo de conquista nele, mas, por exemplo, eu transfiro, porque é o meu que tá mais forte, é o que a tendência de eu conseguir fazer conteúdos, né, e aí eu fui, e aí eu fui, fiz a transferência, joguei lá, joguei por uns meses, e aí, só que o mal da gente jogar, é porque aí todo mundo começa a perguntar pra você, Rúlio, por que você mudou? A princípio, eu não chamei ninguém pra mudar comigo, cara, eu falei, eu vou testar, eu quero ver como é que é, eu vou jogar em servidor gringo, eu manjo mais ou menos nos inglês ali, entrava numas paris gringas, fazia os bagulhos, só que aí, cara, começou a vir muita gente, e aí começam os caras, cria uma guild, Rúlio, faz uma guild pra gente aí no servidor, e os caras tudo vindo, e a guild enchendo, encheu, velho, tipo, mais de 500 pessoas na guild, se eu não me engano, bombando, e aí, depois veio essa ideia da revitalização, e fui eu falar que ia transferir de novo o personagem pra jogar no Nemez, nossa senhora, mas meus vídeos vinham os haters, ah, Rúlio, você não tem credibilidade nenhuma, você muda e depois você volta, não sei o que, agora você tá nesse projeto, tipo, muita gente me deu parabéns, nossa, muito legal você apoiar o Brasil, ajudar na revitalização do servidor, eu precisava mesmo disso, eu falo, cara, eu achei uma ideia muito boa pra comunidade, não nego isso, e tipo, independente de quem partiu, né, no seu caso, não sei a que ponto que falou, ah, vou lançar essa campanha, não sei quem fez isso, acredito que tenha sido você, mas, independente de quem fez, eu achei que foi muito legal, achei que valia a pena esse investimento, aí eu fui transferir meu personagem de volta, gerou esse reboliço, mas agora o pessoal começou a se acostumar de novo, eu vou chegar lá e ver meu cutireno, né, meu cutireno chicão, que eu trouxe pro Names, agora todo mundo pergunta, fala onde você joga, Names, já era, já ficou no sangue já, Names na guilda Destiny, que aceita novos jogadores, ajuda o pessoal, exato, eu tô, tô no monte de guild, a galera fica bolada comigo, mas, cara, isso aí é da minha pessoa, tá ligado, tipo, eu não consigo me prender muito numa coisa, a não ser que aquela coisa seja muito, sabe, muito, muito, eu gosto de experimentar coisas novas, então, por exemplo, eu tava fazendo, eu tava jogando, fazendo Mítica na Dash, fazendo um monte de coisa com o principal, aí o Shogal chegou em mim e falou assim, Ruli, você quer raidar, cara, tamo com um core, você quer vir, tem vácuo, eu falei, vamos, beleza, fizemos o core heróico do, do, do Castelo Nátria, falta só matar o último boss lá, mano, aí eu falei, cara, como eu tô raidando com vocês aqui, eu vou pegar meu personagem que eu tô raidando, e vou colocar aqui na guild, quem não te conhece, acha que você é um inconstante do caralho, o Ruli, é, exatamente, os caras devem ficar muito puto, mas mano, a real é o seguinte, independente de onde eu tô jogando, independente do servidor, independente da conta, se a pessoa chegar e me mandar mensagem, pode ser por Discord, pode ser por Instagram, pode ser por mensagem no YouTube, eu sempre respondo, cara, eu sempre arrumo um tempo pra responder as pessoas, e tipo, isso de querer jogar em tal lugar, é indiferente, mano, eu não fico falando pras pessoas onde que elas devem jogar, tá ligado, então tipo, eu sugiro, eu falo, não, onde você tá jogando? Tô no Nemesis, mas eu falo, você tá valendo a pena jogar no Nemesis? Tá, vem, mas por exemplo, eu não fico, cara, vai pro Nemesis, se você não for pro Nemesis, você não é jogador bom de WoW, você não vai conseguir crescer no jogo, eu não fico pesando na mente, cada um faz o que quiser, né, só que a gente tem que ter um bom senso, então quando chega uma pessoa pra mim e entende isso, eu fico mó feliz, velho. Mas sabe o que eu acho que acontece? Que as pessoas, eu vou brincar e falar, os humanos, os relis mortais, eles não entendem que o influenciador, ele precisa jogar, e não adianta ele ficar num lugar onde ele não vai jogar, porque ele não vai gerar conteúdo, se ele não gerar conteúdo, não tem entretenimento, se não tem entretenimento, você vai embora do canal, né, uma coisa leva a outra, então eu também acabo mudando bastante, fazendo bastante coisa, nesse sentido, né, mas eu acabo ficando mais sozinho, em virtude de vários problemas que ocorreram no passado, com influenciadores e até com guildas, então eu acabo preferindo ficar sozinho, que eu espero que você não passe, e que não tenha esse tipo de problema, ou qualquer coisa, então agora você tá em outra guilda, qual que é a guilda agora? Cara, só um pouquinho falando a respeito disso, é basicamente, mano, eu acho que todos os influenciadores que eu converso, assim, a galera sempre teve algum problema, alguma treta interna, né, eu não vou falar o caso, mas eu já tive um problema com o influenciador, né, que eu não gostei do jeito que ele reagiu, mediante a um pedido de um inscrito, né, que ele falava comigo, e falava em particular com esse influenciador, aí acabou que ele respondeu de uma maneira, eu não gostei, e aí hoje em dia eu carrego esse rancinho, mas por exemplo, o Deathweaver me falou também uma vez, o Deathweaver, ele acompanha o canal, ele tá sempre lá com a gente, né, um parceiraço, ele falou que ele também tem certos problemas de relacionamento, igual você falou, e eu achei muito engraçado, porque, tipo, querendo ou não, a gente acaba desenvolvendo essas coisas, né, é foda, mas tudo bem, vamos parar de falar de treta. Não, eu não me importo de falar, já que você tocou nesse assunto, eu acho que o grande problema, Ruli, é que o jogador, o influenciador de World of Warcraft, antes dele ser influenciador, ele é jogador, e ele ama o jogo, e ele ama a empresa, então quando ele se transforma em influenciador, ele quer a atenção da empresa, então quando uma pessoa, vamos falar eu e você, tá, eu sou seu amigo, só que a empresa tá dando mais atenção pra você, eu começo a ficar mordido, e isso abala a nossa amizade, entendeu, eu já ouvi, eu já ouvi de influenciador, a seguinte fala assim, ô Koja, por que que a Blizzard tá, tá dando coisa pra aquele fulano lá, quem é ele, eu falei, olha, ciclano, não é você que tem que, decidir, pra onde vão as coisas, se o cara tá fazendo, o conteúdo do cara, é bom, mas ele tem números muito menores, do que os nossos, eu falei, não me importa isso, então, eu particularmente, ô Huli, eu virei essa chave, de querer coisas da Blizzard, de atenção, não vou mentir, não vou mentir, que por muitos anos, eu quis isso, né, e algumas pessoas, possam, possam, possam até pensar assim, ah, você fala isso agora, porque você já foi BlizzCon, você já ganhou isso, já ganhou aquilo, esse tipo de coisa, pode até ser, como pode não ser, mas, a partir do momento, que você entende, e ao seu, gerar conteúdo, é independente da empresa, né, e a empresa, sempre vai lucrar, seja com a sua, com a minha briga com o Huli, porque eu vou querer fazer, mais conteúdo que o Huli, e aí o Huli, também vai querer fazer, mais conteúdo que eu, e quem lucra com isso, é só a empresa, né, quando eu descobri isso, eu parei de, ficar chateado, ou ficar incomodado, com qualquer pessoa, mas eu também tive, que me afastar, porque, muitas vezes, o que que acontece, o que que acontecia, vinha no privado, fulano, ó, ciclano tá falando de você, no grupo tal, ô tio, com todo amor e carinho, eu não me mando esse tipo de coisa, eu não quero saber, aí vem outro, ô coja, o que que aconteceu, que fulano falou de você, olha cara, não quero saber, entendeu, mas isso acaba acontecendo, é, não tem como fugir, né, mas só que dá aquela coceirinha, né coja, falar pra você, cara, na época, falando abertamente mesmo, porque tipo, não tem o que esconder, se alguém me perguntasse, eu também falaria a mesma coisa, mas naquela época, que a, eu, eu focadaço, cara, postando um vídeo por dia, de WoW, fazendo stream, fazendo conteúdo, é, do beta, fazendo um monte de coisa, e aí a Blizzard mandou, distribuiu, né, um monte de caixa, um monte de ki, rapaz, gente que não fazia conteúdo de WoW, recebendo ki pra sorteio em live, e eu fiquei mordido, cara, eu ficava, tipo, não peguei raiva da Blizzard, de maneira alguma, né, justamente foi o que você falou, ela escolhe pra quem ela quer, e a gente não tem nada a ver com isso, o que a gente pode fazer, é só continuar trabalhando, da melhor forma possível, né, e aí eu tive uma conversa com a minha mãe aqui em casa, ela falou, cara, sua hora vai chegar ainda, Hooligans, Hooligans, minha mãe me chama de Pedro, tá, é claro, mas aí ela falou, calma, sua hora vai chegar ainda, não tem, não tem esse estresse, mas a gente acaba fazendo essa comparação de números, porque é uma coisa que a gente dedica horas do nosso dia, né, e quando a gente consegue algum reconhecimento, cara, mas a gente se sente lá no céu, vai lá no céu e volta, e eu me senti muito feliz agora, é, a gente fala, faz umas críticas, mas a gente também fala coisas positivas, né, porque no final do ano, a Blizzard me mandou pela primeira vez, é um e-mail de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo, e tipo, não pra uma pessoa comum, jogadora de U, ela me mandou, como criador de conteúdo, e eu já fiquei muito feliz, e aí agora, recentemente também, eu tive a oportunidade, né, queria agradecer, aproveitando que você tá gravando isso, eu ganhei também, junto com outros criadores, eu ganhei a chave do pacote épico, de... Curção, né, dos 30 anos, né, puta, meu Deus, ganhei, tô no céu, ganhei o mundo, com esse cara, aí agora, por exemplo, não que eu espere mais coisas, né, mas por exemplo, só de ter ganhado isso, eu já me sinto realizado, cara, ser um jogador de videogame, que começou a fazer conteúdo de um jogo, e é reconhecido pela empresa, de alguma forma, isso aí é foda. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, uma vez, eu até vou mencioná-lo aqui, porque ele é uma pessoa querida, o Kind, uma vez, veio conversar comigo, ele me chama de cojudo, cojudo, ai meu Deus, será que a Blizzard isso, será que a Blizzard aquilo, e aí eu te faço essa pergunta, que eu fiz pra ele, você chegou a se apresentar, formalmente, pra Blizzard? Você chegou a mandar um e-mail, pra Lorena, Oi Lorena, meu nome é Pedro, eu tenho um canal chamado Hooligans, faço conteúdo de outro, você chegou a fazer isso? Quem me deu essa dica aí foi a Nanda, cara, quem me deu essa dica aí foi a Nanda, se ela não tivesse me falado isso, eu acho que até hoje. E esse é o grande problema, porque eu vejo ainda, às vezes eu acompanho uma outra pessoa, tem gente que falando assim, ai, eu tô fazendo coisa de WoW, e a Blizzard nem me dá atenção, mas você foi se apresentar, a Blizzard sabe quem é você? Porque, desculpa falar desse jeito, e tão francamente, a Blizzard tá cagando, pra criador de conteúdo de comunidade, porque o criador de conteúdo de comunidade, ele não traz dinheiro pra empresa, ele mantém o dinheiro. Agora, vamos falar de um Alanzoca, quando o Alanzoca fez uma ação pra Blizzard, que ele invadiu lá o Algrimar, Algrimar não, invadiu o Vento Bravo, quantas contas você acha que ele não criou, naquela semana que ele fez aquela ação? É, isso é verdade. Quantas contas você cria, e eu acredito que são poucas, mas você segura muita gente. Cara, se for pra analisar isso aí, pelos comentários das pessoas, que cara, voltei a jogar por conta dos seus vídeos, cara, tem muita gente, sabe, tipo, a gente se sente até importante, quando a gente vê um... Ou a gente se sente importante, ou a gente se sente um filho da puta, na vida da pessoa, né, porque você tá fazendo de volta pro início. Mas, cara, pode ser que eu não gere muita renda pra Blizzard, mas alguma coisinha assim... Todo mundo, mas o que eu vejo quando eu analiso, eu acredito que o influenciador que faz parte da comunidade, ele é aquele atendimento ao cliente que é a retenção. Eu quero cancelar a NET. Não, senhor, não cancela a NET agora, nós vamos te dar tal coisa. É tipo, vem alguém aqui, coja, eu vou cancelar o UOM. Não, mas o que tá acontecendo? Não tô conseguindo gente pra jogar. Vem jogar comigo. Pronto, não cancela. Acabou. Acabou, entendeu? Esse é o papel que a gente faz. E agora, angariar, abrir novas contas, infelizmente, não somos nós quem fazemos isso. Mas você tava falando... Oi? O nosso papel é gerar diversão pra galera, independente se a pessoa vai jogar ou não por nossa conta, não tem a ver com a gente. Quem tem que manter jogador, quem tem que fazer jogador, quem tem que aumentar o número de players, é a Blizzard, cara. Não, perfeito. A gente não pode fazer nada. É isso mesmo. Tipo, ela que tem que fazer eventos, ela que tem que trazer conteúdo no jogo pra poder ser melhor, pra galera se interessar, pro pessoal começar a chamar mais amigos. Aí a gente jogando e mostrando o jogo pra galera, se a gente traz uma pessoa ou outra, beleza, é vantagem, mas não é nosso papel, cara. Nosso papel é entreter e divertir. Exato. Eu participo muito disso. E o que eu vejo muitas vezes é a Blizzard dependendo da comunidade, né? Que nem quando eu elaborei o projeto, né? Quando eu deixei o projeto pronto e fui apresentar, conversar com o Jiraya, né? Que foi a primeira pessoa que conversei, eu falei pra ele, não é pra pôr a Blizzard na brincadeira. Porque se a gente for depender da Blizzard, isso não vai sair. A gente vai ficar dependendo dela. É. Tem que ter o aval, né? Tudo que for fazer, tem que... Ah, posso fazer outra coisa. Isso é uma coisa da comunidade, entendeu? A comunidade se movimentando, vamos trazer gente pra aliança, quem quiser vir, tá com vontade de jogar, tem essas guildas, é assim que funciona. E fala da guilda nova que você tava, que você ia falar e a gente acabou falando disso aqui de... A Blood, a Blood é que eu tô... É, a Blood é que eu tô fazendo o core com eles, né? O pessoal... A guild é menor, né? Porque quando eu fiz o vídeo, eu falei da Dash, não falei da Blood Legacy. Mas aí o pessoal me chamou, me tratou com o maior carinho do mundo. Tipo, tão praticamente me ensinando a raidar, porque eu sou um cara que não sou aquele raidador, né? Tipo, eu sou um cara bem mediano ali. Mas aí os caras tão me levando pro heróico e aparentemente agora a gente vai dar umas trai no mítico também antes de lançar a nova... A nova raid, que tá por vir, né? E aí... Tá bem divertido, cara. Já sei que dia de terça, quarta e quinta, às nove horas da noite, eu vou estar jogando com esse pessoal. E aí muita gente me fala, ô cara, eu parei de jogar porque eu tô sem ninguém pra jogar, né? Pra gente que é influenciador, muitas vezes é mais fácil de conseguir pessoas pra jogar, porque às vezes a gente tá numa live e alguém te chama pra jogar e alguém te leva pra galera. A gente fica meio que indo pra lá e pra cá, justamente porque a gente quer jogar com pessoas diferentes. Mas aí outras pessoas que viram e falam assim, cara, eu não tô conseguindo jogar, não tô tendo pessoas, não tô tendo... O WoW é da hora, mas sozinha tem... Por exemplo, é o caso do senhor Babinski. Você deve conhecer esse criador de conteúdo. Sim, claro, claro. Conheço o Rodrigão. Ele é conhecido como puta velha aqui nesse canal. Viu, Babinski? Que eu sei que você vai escutar isso aqui, sua puta velha. Ontem eu tava na live dele, ele pegou e falou, nossa, Ruli, mas tá complicado, cara. Eu tô sem gente pra jogar no WoW. Até o pessoal da cidade dele tá lá. E é tenso, cara. Aí você tem que achar uma galerinha firmeza mesmo, porque senão você não fica. Porque senão é complicado. Eu tenho muito uma questão de competição, mas é uma competição saudável, sabe? Por exemplo, você começa a jogar com uma pessoa e você começa a upar junto com ela. E você quer conseguir as coisas pra no outro dia, quando você for logar com aquela pessoa, você quer uma montaria nova. Ah, você é aquele cara que a gente fala assim, Pedrão, boa noite. Vou dormir no level 10, no dia seguinte você tá level 60. É você? Não, você queria estar ali. É, eu sou... Muitas vezes quando eu jogava com os amigos meus, era assim, cara. Jura por Deus que você é desses? Não acredito, Ruli. Não, não. Tipo, não upava muito, né? Não upava. Eu parava no 59. Não, mas você quer aprender um bagulho pra você chegar na pessoa no outro dia e falar, cara, se liga nisso aqui. Aí você puxa aquele montaria com a armadura fodida, bolada. Você mostra pra pessoa, a pessoa fala, caralho, como que você conseguiu isso aí? Aí você fala, não, mano, você vai fazer... Você gosta de ser o mentor, né? Você gosta de ensinar os caras a fazer as coisas. E aí, quando você tem alguém pra upar, alguém pra jogar junto, essa competição saudável é legal porque ela te motiva a evoluir no jogo. É muito bom. É muito bom você ter alguém que você quer, sabe, se equiparar a pessoa. Né? Tipo, muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu sempre ficava pra trás. Eu sempre ficava pra trás. Não tem essa, não. Tipo, eu que deslogava e a pessoa voltava no outro dia, a pessoa matou um boss elite. Ai, velho. E aí, como é gerar conteúdo de World of Warcraft? E agora você falou que você tá gerando conteúdo de... Eu sei que você falou um pouco, mas como é especificamente gerar conteúdo de World of Warcraft? É gratificante, não? Tem vídeo que você fala, nossa, esse vídeo vai estourar aí, tipo, e tem vídeo que você fala, ah, vou fazer esse vídeo aqui de qualquer jeito, e o vídeo, boom. Mas sem câmera, o vídeo bomba. Você fala, caralho, é minha cara que tá fazendo o jogo não ir pra frente. Mas é que assim, cara, eu não tenho que reclamar, porque lembra que eu falei no começo desse bate-papo aqui que eu tava gravando de tudo? Aham. E aí, chegou uma época que eu gravei um guiazinho de, tipo, qual a melhor classe escolhia no WoW, sabe? E aí começou a vir gente no canal por conta do World of Warcraft, e a galera começava assim, cara, grava mais vídeo de WoW, você fala bem, você tem talento, não, traz mais conteúdo. E começou a se acumular gente pedindo mais vídeo de WoW. O que você fazia antes, então, antes do WoW? Cara, eu gravava, eu falei de tudo, Coja, tudo que meu... Você era o generalista? É, então, foi, foi isso, e até que a comunidade do WoW me abraçou, e aí eu voltei minha atenção pra quem tava me dando atenção, né? Entendi. E aí, o canal só tá com quase 18, quase 18? Quase 19? 18? Meu Deus, 18 e 200 inscritos, mais ou menos, por conta da comunidade do WoW, eu sou muito grato a eles. Só que também é desafiador, né? A gente tem que dar uma atenção, a gente tem que dar uma atenção pro jogo, trazer conteúdo pro pessoal, ver o que a galera tá gostando de assistir, porque não adianta, a gente não pode colocar, enfiar o nosso conteúdo goela abaixo, porque se a pessoa não gostar, é dos pessoas que perdem, eles que... Não, na verdade é só nós que perdem mesmo, porque eles só simplesmente não vão assistir. Mas... É... E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso como criador de conteúdo. Mas só que, agora eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que tipo, não... Eu sempre fui uma pessoa que nunca joguei em um jogo só, né? Eu gosto de jogar outras coisas, às vezes eu posso... Por muito tempo eu gerava conteúdo de WoW, mas eu tinha um Playstation, tinha um Xbox ali que eu jogava uma coisa offline, então eu tô tentando aos poucos trazer novidade pro canal, sabe? Tentar escalonar o canal de uma maneira diferente. Vou parar de fazer conteúdo de WoW? Não. Vou continuar gravando o WoW, vou continuar tudo que eu for fazendo, eu vou aprendendo, eu vou trazendo pessoal. Mas ao mesmo tempo eu me divirto com outros jogos também, né? Que é o caso de Black Desert, Lost Ark, que eu tenho jogado muito agora, Albion. Então acaba que esses jogos, eu dedico um tempo neles. Então a partir do momento que eu dedico um tempo nesses jogos, vale a pena eu gravar, porque pode trazer alguma informação pra um outro tipo de comunidade. Às vezes alguém que assiste o WoW pode se interessar, pode falar, pô, vou instalar, gostei, quero ver como é que é o jogo. E às vezes pode vir alguém que já é da comunidade desse jogo e falar, pô, tá aí uma informação que eu não sabia que é válida. Então, tipo, é uma questão muito difícil, né? Você sabe disso. Tipo, mudar de público, mudar... Você enfrenta bloqueios da própria plataforma, você enfrenta a rejeição do público. Mas, cara, é aquela coisa, se te traz paz, né? Se te deixa feliz... Eu sou partidário disso. Te traz paz. Eu já tô num... certo grau aqui que eu até acho que isso se dá por tá cansado um pouco e eu tô num nível que eu vou fazer aquilo que eu quero, dane-se os números e depois eu me viro. Eu já tô mais ou menos... Chutando balde. Não, não é nem chutando balde, mas que nem, por exemplo, eu sabia que não ia performar bem os dois vídeos. Normalmente, domingo à noite, que eu solto um vídeo de algum game qualquer. E segunda de manhã, eu sei que não performa bem o vídeo, entendeu? Mas os dois vídeos que eu soltei foram os vídeos que eu mais me diverti fazendo esse tipo de coisa. Porque parece, algumas vezes eu sinto que parece que a comunidade cobra que você faça o conteúdo de World of Warcraft, entendeu? É que nem aconteceu, né? Eu tava no final de semana, tava brincando e aí a minha moderadora falou assim, ó. Se chegar a 500 sub, o Ko já joga BC. Jogo. Jogo BC. 500 sub? Jogo. Fácil. Jogo. Fica... Entendeu? Então, parece que exatamente por você ter nichado o canal, que foi o que aconteceu comigo, que eu sempre fui, o World of Warcraft, ter nichado o canal, quando eu saio, parece que eu tô traindo todo mundo. É bem isso. Essa sensação é muito ruim, cara. Às vezes, é algo que eu tô me divertindo, que eu fiz o evento dos Sete Pecados Capitais. Velho, eu me divirto demais jogando esse jogo de celular, porque ele conta a historinha, aí eu vejo o videozinho, aí o Meliodas faz santa, 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 que eu acho super divertido quando ele faz isso, entendeu? E é isso que eu quero passar pras pessoas, mas é uma coisa que você tava até falando na live, parece que o cara que é aficionado pelo O, ele faz questão de ir lá no vídeo pra dar dislike que eu deixe algum comentário sarcástico, entendeu? Ah, essa porcaria desse jogo, você vai ter que fazer o O, não sei o que, como se o cara fosse meu patrão, né? É. Então. Acontece. Mas é... Hoje em dia, né, a gente vai aprendendo conforme os anos vão passando, eu acho que você, que tem muito mais experiência que eu, trabalhando com internet, né? Mas hoje em dia, eu tenho aprendido, cara, que às vezes, nem tudo é número, nem tudo é aceitação da comunidade, o pessoal pode gostar ou não, se você tá fazendo, mas muitas vezes, a galera, uma coisa que a galera não sabe, é que o psicológico de um youtuber, streamer, essas coisas, ele abala muito fácil, né? Às vezes é por um número ali que você tá na live, por exemplo, você tá acostumado a pegar 150 pessoas na live, pegar, aí do nada sua visualização cai pra 30, aí você já fica, caraca, mano, o que eu tô fazendo de errado? Eu fico mexido. A mente já começa a trabalhar em possíveis coisas pra consertar isso, e a gente pode não cansar fisicamente, mas o emocional, tanto quando a gente tá online, quando a gente tá offline, porque eu não sei você, Coja, mas, por exemplo, eu trabalho full time YouTube e Twitch, cara, quando eu tô off, eu tô fazendo uma layer, um layout, tô pensando em divulgação, tô arrumando Discord, tô, sabe, fazendo capa pra vídeo, cara, a gente não para, né? É um negócio incrível. Muitas vezes a gente não é remunerado o suficiente por tudo isso que a gente faz, mas a gente, é aquela coisa, a gente faz por amor, a gente faz por gostar também, não é só dinheiro, né? Tanto que a gente, no meu caso, mantém uma outra profissão, você já consegue viver disso, mas é, são muitos fatores, cara, muitos fatores, que às vezes, se for parar pra botar no papel, um comentário ou outro, que a galera vem e deixa no seu vídeo um comentário agressivo, alguma coisa, você já fica, caraca, velho, mas tá valendo a pena esse trabalho que eu tô fazendo? Ou será que eu tô arrumando mais estresse pra cabeça? Então, a partir disso, tudo que você tá falando, que eu comecei a, e agora eu não tenho problema, o cara falou de atravessada, eu não gostei, eu bano, entendeu? Se o cara não fez nenhuma crítica construtiva, né, também, não é a torta direita, é que nem aconteceu, esses dias eu bani um cara aí do, do canal, mas, os caras que falam besteira ficam marcados, não ficam? Você lembra do cara, você lembra, não, né, aquela velha história, quem apanha, sempre lembra, mas quem bate, não lembra, né, então, aí o cara, ele não escreveu muita coisa, mas ele escreveu algo que eu não gostei, eu falei, ah velho, essa foi a gota d'água, e aí bani, não bani ele por causa daquele comentário, bani ele por causa do histórico dele, então, eu comecei a banir todo mundo, não tô nem aí, não. olha que tem, ah, eu vou falar, tem uns inscritos que você não gosta, né, que o cara chega, você já fala, puta, fudeu, o cara chega, aí você fala, o clima da live vai pro inferno, porque o cara chega e começa a falar um monte de coisa desnecessária, ele começa a fazer brincadeirinha de duplo sentido no chat, aí você já fica, puto, você já tá jogando, às vezes, o que você tá fazendo ali, já não tá dando certo, o cara tá comentando uns negócios, que você fica bolado, nossa, eu vou banir todo mundo também agora, você me despertou um dragão, na live, a Daniela, que é minha moderadora, ela fala que eu sou, eu também brinco, eu sou o chocolate meio amargo, é gostosinho, mas difícil de engolir, né, se o cara me falar isso na live, eu paro a live e respondo pro cara, eu respondo, Ruli, não tô nem aí, falou, velho, a live não funciona assim, não é só a casa, porque uma vez, foi muito louco isso daqui, e eu acho que você vai concordar comigo, uma vez um cara, veio na live e falou assim, pô Coja, a live YouTube é a extensão da sua casa, né, como se eu estivesse na sua sala, eu falei, caralho, eu falei, caralho, velho, sabe aquele meme do cara explodir na mente, assim, ó, minha mente fez isso, eu falei, velho, o cara tá completamente com a razão, eu tô abrindo a porta da minha casa, o canal é a extensão da minha casa, a live é a extensão da minha casa, eu tô abrindo a porta, pra galera vir lá, e o pessoal tá me destratando, e eu preciso aguentar o pessoal me destratando, tá? Na casa? É foda. Entendeu, velho? depois disso, Ruli, mudou pra mim o conceito, se o cara tá fazendo alguma brincadeira, ou tá pegando demais lá no meu canal, eu paro e falo, gente, é assim, é assado, aqui vocês sabem que não é esse tipo de brincadeira, quer fazer isso, vai no canal de qualquer outra pessoa, e para, se continua, aí eu bano, entendeu? o pessoal tem que ter noção, né? Exatamente. Assim como a pessoa, tipo, o streamer, quando o streamer não tá dando atenção suficiente, pra um determinado inscrito, quando eu entro na live de alguém, e começo a conversar, e eu vejo que o streamer não me dá atenção, não me responde, eu fico bolado, eu saio. Aí eu vou na live daquela pessoa, que tem uma visualização, mas ela te responde, aí tem os streamers, os estrela, que não responde, é tipo, galera, me desculpa, tem vezes que eu tô jogando, eu tô distraído, o chat rola, eu não pego, mas eu sempre falo, falo, mano, fala de novo, né, velho? E marca, tem inúmeras maneiras de você falar comigo, mas, e tipo, eu abro todas as minhas redes, todos os lugares, pra pessoa poder me mandar alguma dúvida, alguma coisa, mas aí eu chego, eu falo pra pessoa, eu marco a pessoa, eu faço tudo o protocolo, pra pessoa me responder a dúvida, aí a pessoa me ignora, ou coisa, tem um streamer de UOL, cara, que o cara não me responde em lugar nenhum, ele não lê meus comentários, eu já gankei o cara, o cara não agradeceu o meu gank, eu fiquei puto, cara, eu fiquei puto, mano, é foda. Eu também fico chateado, quando isso acontece comigo, eu mando mensagem privada, eu não uso o Facebook, mas como todo mundo usa, eu mando mensagem privada no Facebook, se o cara lê, e não me responde, eu já sei que o cara não quer papo comigo, aí eu também já excluo o cara, não sigo mais, entendeu? Eu vou lá perguntar, eu falo, fulano, tudo bem, não sei se aconteceu tal coisa, se eu fiz alguma coisa que te magoou, porque às vezes a gente, né, que nem a gente tá comentando aqui, você falou do Def, Def, cara, gente boa, mas sei lá, às vezes você falou alguma coisa do Def, digamos que a gente tivesse falado alguma coisa do Def, e ele não gostou. Não, e você nem sabe que você falou alguma coisa que ele nem gostou, e aí ele fica bolado com você, e ele para de falar com você, não sei o que. Então, isso pode acontecer comigo. Pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa. Eu costumo ir na pessoa, e falar assim, fulano, tudo bem, não sei se eu falei alguma coisa que te magoou, se aconteceu qualquer coisa, se você também não quiser contato, não tem nenhum problema, só me dá uma resposta para eu saber como agir. Se a pessoa não me responde, ela já me deu a resposta dizendo que não quer contato, então eu não tenho contato com essa pessoa. Se a pessoa me responde, ela tá me dando o direito de poder explicar alguma coisa que ficou mal entendida. E a gente tem essa tendência de querer ser amigo de todo mundo, porque por conta de criar conteúdo, por conta de network, essas coisas, a gente tem a tendência de, não de bajular, bajular as pessoas é uma merda, você lamber as bolas de todo mundo, porque o cara tem um canal maior que o seu, você tem que puxar saco no cara, você não tem que fazer isso, isso é ridículo. Mas você tem que ter respeito, e uma coisa que a galera não entende na comunidade, é que uma pessoa que tá há muito mais anos que você, uma pessoa que já tem um canal muito maior que o seu, só do jeito de você falar com a pessoa tem que ser diferente, pra mim tem que ser diferente. Você não pode chegar falando como se a pessoa tivesse começado ao mesmo tempo, ou se a pessoa fosse nova, sabe? Tem uma hierarquia no... Eu não sei se você tem essa percepção que eu tenho de YouTube e Twitch, mas pra mim tem uma hierarquia, cara. Se você chega, se você falta com respeito, se você chega querendo dar palpite, achando que você sabe mais como uma pessoa que tá há mais tempo que você, eu acho que não é o ideal, tá ligado? Tem uma galera que cria vídeo, que conversa comigo e tudo, e do mesmo tempo que eu respeito as pessoas que são mais antigas, as pessoas que estão há mais tempo, eu também gostaria que o pessoal que tá criando um canal agora, tivesse esse respeito comigo, sabe? Não chegasse, tipo, ô, segue lá meu canal, divulga aí, porra. Nossa. Tem uns caras que falam desse jeito. Tem uns caras que chegam no meu Discord e falam, ô, divulga lá meu canal, ô, apoia aí, que não sei o quê. Mas os caras não sabem, ô, coja, que antes do meu canal... Cara, eu trabalho no YouTube um pouco mais de cinco anos. Sabe quanto que eu fui receber os meus primeiros cem dólares do YouTube? É. Com mais de quatro anos de canal. Agora eu recebo mês sim, mês não, né? A Twitch também, mês sim, mês não, eu recebo. E, tipo, eu continuo fazendo, mas demorou muito tempo, muito. E uma coisa que eu falo pro Jagan, principalmente, ultimamente eu não tenho conversado com ele, mas a gente tem contato no WhatsApp, né? A gente, tipo... O Jagan é um cara que o canal dele eu olhei e falei, mano, esse cara tem potencial. Olha as thumb que o cara faz, olha o jeito que ele fala, ele adora PVP, o canal dele vai pra frente muito fácil. Tanto que eu ajudei a divulgar. Ele não me pediu em nenhum momento, cara. Ele falava, Ruli, você acha que eu tô indo bem, cara? Aí eu falava, mano, você tá mandando muito bem. Eu ia lá na aba comunidade e falava, galera, segue esse cara. Tá vendo? Tipo, quando a pessoa, tipo, segue e ela faz um bom trabalho, mais dá vontade da gente divulgar. Não é você chegar no canal da... Cara, eu tô fazendo vídeo de Uou, comecei ontem, me divulga aí. Ah, pro inferno, cara. Faz aí dois anos de conteúdo, insiste aí, aí. Isso é um grande problema. Fala. Não, tranquilo, tranquilo. É, quando você... A pessoa tem que provar o valor dela, a pessoa tem que provar que é aquilo que ela quer fazer, sabe? Que, tipo, pra poder... Porque, às vezes, você... O que adianta? O cara começa a criar conteúdo. Aí, beleza. Você vai, divulgou, o cara pegou ali 100 inscritos por sua conta. Passou um mês, ele continuou fazendo vídeo? Parou. E a sua cara fica... Esse é o meu maior problema com esse pessoal. E eu não tenho problema nenhum de divulgar ninguém, o Ruli. porque quando eu comecei, ninguém quis me ajudar. Todo mundo cagou na minha cabeça. Então, eu não tenho problema em divulgar as pessoas, em falar do canal de outras pessoas. Eu não tenho nenhum desse problema. Eu tenho problema exatamente nisso que você falou. O cara vem, tipo, te dá uma carteirada e divulga aí. É a sua obrigação, né? É. E aí, você divulga o cara, dá dois, três meses, o cara para porque desanimou. Ai, não... É muito difícil. Eu não sei fazer thumb, não consigo baixar um editor e aprender sozinho. Ah, cara, não tem como. Não tem como. E é um bagulho que a gente dedica. A gente sabe quantas horas no dia a gente perde, cara. Às vezes, a gente fica sem dormir para fazer os negócios. A gente sabe o valor que tem o trabalho, sabe? E aí, quando a gente vê que tem alguém que está querendo escalonar em cima disso, a gente fica um pouco de receio. É foda. Mas, em compensação também, quando a gente pode ajudar, Estava falando do Jagam. O Jagam é um cara que merece ter 20, 30, 50 mil inscritos porque o cara dedica. O cara, quando estava trabalhando... Agora, eu não sei se ele foi readmitido, né? Mas ele foi demitido, continuou fazendo conteúdo de WoW. Mas, quando ele estava trabalhando, ele trabalhava, tipo, 12 horas por dia e tinha vídeo do cara todo dia no canal, sabe? Ele arrumava um tempinho para poder gravar um PVP e postar para a galera. E é coisa que eu admiro, cara. Quando a pessoa mostra esforço, mostra que realmente é aquilo que ela quer, nossa senhora, pode contar comigo. Agora, se eu vejo que por algum motivo a pessoa está querendo aproveitar de mim por alguma coisa, nossa... E, realmente, tipo, o Death Weaver, eu tive essa mesma conversa com ele e ele falou realmente a mesma coisa. Muitas vezes, as pessoas só conversam com você porque elas querem o que você tem a oferecer. Não é porque elas, tipo, gostam de você, nem nada. A pessoa só está conversando porque não foi bem com essas palavras que a gente falou, mas a gente teve uma conversa nesse sentido. E aí, ele falou até que ele resolveu mesmo se afastar de criadores de conteúdo por conta disso. Hoje em dia, ele trabalha mais sozinho, prefere trabalhar mais sozinho, né? E é uma coisa que a gente vai pegando, a gente vai pegando esse feeling de mercado aí porque, além de ser uma profissão, né? Fazer stream é uma profissão, a gente começa a entender como as pessoas que a gente convive e lidam. É, mas isso é extremamente ruim. Não que ele esteja errado, tá? Até porque eu também tenho uma postura parecida. Mas, até voltando no que a gente está falando no início, em conversas com o Eduardo, ele fala que crescimento do canal com collabs. Então, tipo, Ruli, vamos fazer uma gameplay e começa no meu canal e termina no seu. E depois a gente faz uma outra começando no seu canal e terminando no meu. Esse tipo de conteúdo, esse tipo de collab, ajuda demais a troca de público e crescimento, entendeu? Então, o que eu vejo, o grande problema neste caso é o World of Warcraft e é todo mundo querer alguma coisa do biscoito da Blizzard, entendeu? Esse é o grande problema. É a briga pela atenção da empresa, né? Exatamente. É constante, a briga é foda. Vamos finalizar, mas antes da gente finalizar eu quero saber algumas coisas bate-bola rápido, tá? Vamos alegrar, né? A gente ficou num assunto triste agora, cara. É nada. É nada. É nada. É assunto triste, nada. Assunto bom. Porque o pessoal não conhece também tudo isso, né? Não conhece os bastidores. Vamos lá, facção do coração. Não me fode, coja. Cara, a horda. A horda é o coração. Tá bom. Cidade preferida dentro do World of Warcraft? Eu gosto do Santuário Duas Luas lá em Pandaria. Santuário das Duas Luas. Vilão icônico dentro do World of Warcraft pra você. Elite King. Melhor expansão? Pandaria. Pior? Ai, cara. Pior, 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 pior. Cataclismo. Um personagem que você tem amor dentro do jogo. O... O Magni. Magni. É... Primeira... Você lembra da sua primeira experiência no World of Warcraft? Cara, eu lembro... Não da primeira, mas eu... O World of Warcraft oficial, né? Eu lembro que quando eu fazia Senai, meu professor jogava World of Warcraft e eu jogava em outro... Por outros meios, né? Se é que vocês me entendem, mas eu não posso falar. Eu jogava por outros meios. Ele falou, cara, joga porque você vai gostar porque é outro mundo, é outro jogo a partir do momento que você começa jogando oficial. E aí eu tava fazendo uma prova do Senai e eu terminei rapidinho e ele falou, olha aqui, vem aqui, vem aqui na minha mesa. Eu fui lá, ele tava jogando o... Dando aula no Senai e jogando o... Falei, caralho, mano. E tipo, a partir desse momento que realmente começou, né? Pra mim, o oficial. Foi engraçado. Da hora. Pior sentimento dentro do World of Warcraft? Cara, é você não conseguir fazer todo o conteúdo que você se programa pra fazer e você sempre sente que tá faltando alguma coisa. Alguém da Blizzard fala que você não terminou. Não, é isso mesmo. Isso. Você sempre sente que você não... Alguém da Blizzard que você admira? Da Blizzard? É, da Blizzard. Como um todo. Cara, então, da Blizzard em si, eu não tenho muita... muita noção das pessoas que trabalham na Blizzard, mas eu tenho mais noção da galera criadora de conteúdo, né? Calma, vai vir, criadora de conteúdo, calma. Ah, tá, não, beleza. Então, ninguém. Porque você não tem conhecimento. A Lori, a Lori, não. A Lori que eu tive oportunidade de conversar foi a Lori. Tá bom. Alguém da comunidade brasileira que você admira não vale o coja. Ah, merda, eu ia puxar o saco agora. Cara, mano, criadores de conteúdo... Tipo, eu consigo falar vários, tá ligado? Mas os que vêm na minha mente agora, o Jiraya, o Ai Ai, o Mário, o Fugitivo, o Jagan... Ele não quer ficar mal com nenhum desses caras, porque ele já falou todos, né? Eu falei, fala um, não, preciso falar todos. Os caras que eu precisei, eu falei, conversar, a Nanda, tá ligado? São pessoas que, quando eu perguntei alguma coisa, as pessoas viraram pra mim e me deram uma informação, sabe, coisa? Por exemplo, a Nanda, pra eu poder falar com a Lori, me apresentar, tá ligado? O Fugitivo, ah, como é que eu configuro tal coisa? O Fugit já ia me ajudar. Então, são pessoas que acabam marcando, porque, tipo, elas não esperam nada de você e mesmo assim te ajudam, tá ligado? É muito show isso. Pessoa que não joga mais WoW e você tem saudade? Cara, tem um amigo meu, casou, teve filho e no começo eu jogava muito com ele, tá ligado? Eu chamo Ivan e hoje em dia eu até nem tenho mais tanto contato sem amizade com ele, ele jogava de druida, o druida dele chamava Druidinha e foi justamente na época do LK que a gente jogava junto, cara, depois disso a gente nunca mais jogou, nunca mais, e hoje em dia nem conversa mais por conta de família, tipo, rumo diferente na vida, né? O que te entristece dentro do WoW? Entristece dentro do WoW? Cara, dentro do WoW, dentro do WoW, dentro do WoW, dentro do WoW, o que que me entristece? Cara, não tem coisa que me entristece dentro do WoW. Tem, mas, por exemplo, as recompensas, dependendo das coisas, sabe, porque muitas vezes a gente gasta muito tempo pra fazer determinada coisa, chega lá no final a recompensa é mínima, então acaba que a gente se sente meio traído, sabe? A gente dedica horas e não consegue o que a gente gostaria. Farms, grinds, essas coisas, são coisas que me deixam um pouco triste, mas que tem que ser feitas, né? O que falta nos influenciadores de WoW brasileiros? Falta a galera ter a humildade de, tipo, entrosar, sabe? O pessoal chegar e, não é porque você tem um canal muito grande, não é porque você tem um canal pequeno, eu acho que tudo é conversado, por exemplo, esse evento que teve uns tempos atrás aí, que o Restaurinha juntou todo mundo e foi fazer aquela conquista, né, da Raid lá. A Zara Loja. Foi muito bacana, eu acho que falta muito a galera chegar e falar, cara, eu gostaria de fazer um conteúdo em collab, gostaria que você participasse, né? Hoje em dia, a sensação que eu tenho, Coja, é que eu tenho um receio de pedir para os outros para fazer conteúdo junto, sabe? Porque eu sou muito, se a pessoa chegar para mim e falar, cara, vamos fazer tal coisa, eu largo o que eu estiver fazendo, eu vou gravar com a pessoa, sabe? Tipo, ah, eu estou precisando da sua ajuda no meu canal, será que você pode? Fala, nossa, na hora. Só que eu não sinto isso das outras pessoas, sabe? Algumas pessoas eu sinto que eu tenho mais contato, mas outras eu sinto que são fechadas. E eu acho que, se a comunidade fosse mais unida, principalmente os influenciadores, nesse aspecto, de gerar conteúdo, ou simplesmente fazer as coisas para diversão. Tem como exemplo aí, por exemplo, os piratas, o David Jones lá, quantos vídeos eu assistia de GTA, dos caras fazendo palhaçada no game e dava certo, sabe? Eu acho muito louco esse tipo de conteúdo. Então, acho que a comunidade Brasil, de World of Warcraft, podia fazer, cara. Podia fazer uns treinos. Eu tenho mais uma pergunta, mas antes de eu fazer essa pergunta, até, então, vou falar um pouco mais sobre isso. Então, oficialmente, assim, não só para você, mas, eu até queria me pedir desculpa, porque eu faço, parte dessa geração e meio que gerou esse tipo de herança cultural, vou chamar assim, porque como eu, Giraia, Fabiano, essa galera um pouco mais antiga, todos nós fizemos partes disso e todos nós acabamos nos afastando e normalmente o ser humano, ele trabalha por repetição, ele aprende por repetição muitas coisas. Então, você, de uma forma ou de outra, se acontecer com você, você vai trabalhar por repetição. Então, você não vai querer se juntar a alguém. Às vezes, alguém não se junta a outra pessoa, porque nem sabe o motivo ou não, é porque o cara trabalha assim, mas ele não sabe porque o cara trabalha assim, que ele teve uma má experiência e às vezes a pessoa não está aberta a ter essa experiência. Então, fica aí meu pedido de desculpa, não só para você, mas para todo mundo, porque, de certa forma, eu faço parte disso. Vamos ver se a gente consegue mudar esse podcast também um pouco disso. E não é de agora que você tem feito isso, você tem feito muito podcast, trazendo muito assunto da hora no seu canal aí, que você tem trazido a galera. Você gravou vídeo com o Kaquindi, gravou vídeo com o Pedro Pax, que eu vi lá, né? E, tipo, é bacana isso demais. E isso a galera vai se inspirando, acho muito show. Vamos lá, um influenciador pequeno que você indica, além do Jagan, que eu já sei que você vai indicar ele. Ai, cara, só puxar saco do Jagan, né, velho? Que merda. Mano, tipo, eu acabei de falar o nome do Pedro Pax, mas vocês já assistiram a live do Pedro Pax, mano? Não tem como você chegar na live do cara e você ficar triste. Juro, o cara te trata tão bem, tipo, te recebe bem, brinca, e ele faz conteúdo core mítico, tá ligado? É o bagulho que você não consegue nem ler chat. Ele consegue ler chat, ele consegue brincar, ele consegue fazer o bagulho do Pico Man lá. Mano, é muito bom, velho, eu recomendo. O Pedro Pax é um cara, é um querido, né? Gente boa demais. E o Jagan, recomenda também o Jagan? Ah, o Jagan não, o Jagan não tá me pagando o suficiente. Tadinho, ele é gente boa, ele é gente boa. Jagan Game no YouTube lá, rapaziada, segue o canal do menino que o cara acha que manja no PVP, né? Uma hora eu vou pegar ele no X1 e vai ver só. Ó, tadinho. Eu vou colocar o canal tanto de novo do Pedro Pax, porque o que a gente já tinha mencionado, o Pedro, e o do Jagan aqui embaixo pra vocês. Huli, pra gente finalizar, alguma coisa que você quer falar pro pessoal, suas redes sociais, como as pessoas te encontram, algum recado que você quer deixar pra comunidade, é um espaço pra você. Então, muito obrigado primeiramente por esse espaço. Cojo, foi um prazer estar aqui, enorme, gigantesco. Você sabe que você é um dos caras que eu admiro demais, principalmente na comunidade, como criador de conteúdo. Já me inspirei muito no seu conteúdo pra fazer o meu. E, cara, eu só tô aqui hoje por conta de influências como você, como o Fabiano, como o Jiraya, pessoas mais antigas da comunidade, que, tipo, de certa forma, erram, mas também acertam em muitas outras coisas, né? E eu queria agradecer isso, primeiramente. Segundamente, queria falar pra rapaziada que as minhas redes sociais é o YouTube Hooli, o resto tá tudo na descrição, se procurar de Hooligans na Twitch lá também, faço live todo dia, você já deve saber onde me encontrar, e, tipo, aqui eu acho que não é um espaço pra divulgação, mas é um espaço de falar que eu estou disponível pra qualquer tipo de geração de conteúdo. Se você é um cara que tá gerando conteúdo e é um streamer pequeno, me chama, se você tá precisando de ajuda pra configurar alguma coisa, me chama também, cara, porque ninguém nasce sabendo, mas muitas vezes a gente não consegue entender alguma coisa e conversando com outra pessoa às vezes resolve, né? Se você quer fazer um collab, alguma coisa, me chama também, que eu adoro gravar com outras pessoas, eu tenho esse estilo de gameplay mais descontraído, então, eu acho que pra conversar é comigo mesmo e, mano, eu tô aberto pra qualquer um que quiser conversar comigo, Instagram, qualquer lugar, a pessoa me chama, eu posso demorar um pouquinho pra responder, mas eu tenho o maior prazer de atender todo mundo, beleza? é isso, coja.